Você pode até não gostar, mas domingo está acabando. Então, foram felizes no final de semana? Fizeram tudo o que queriam fazer? Se não, semana que vem tem mais, né? Bom, o importante é focar na semana que se aproxima. Amanhã, segunda-feira, levantar cedo, pôr a mão na massa e construir uma linda história. Assim, cada dia vivido será no futuro dias de muitas boas lembranças. Estou passando aqui para desejar a vocês uma ótima semana e que tudo aconteça da melhor maneira. Com paz, saúde, seja feliz e olha, vá em busca dos seus sonhos, viu? Um grande abraço!